Muita coisa aconteceu esse final de semana, véi. Muita coisa aconteceu esse final de semana, de verdade. Me impressionou quantas coisas aconteceram no final de semana. Uma pena o TTDH e eu não consegui lembrar de tudo, mas muita coisa aconteceu no final de semana. Inclusive, eu acho que chegou o momento dela, hein. Acho que chegou o momento dela ser surecada. O que vocês acham? Fim da semana, hoje é quarta... Ah, é, mano, é quarta-feira, né? Esqueci, foi mal disso. Chegou a hora. Graças a Deus, vou até buscar a maquininha, mano. Na noite, gira até mais tarde, te busco de nave na porta de casa. Maldade, meia, meia... Maldade, meia... Maldade, meia... Maldade, meia... Parando pra pensar bem E se eu tiver algum compromisso E se eu tiver algum compromisso E isso aqui ficar ruim Pô mano É triste demais Eu acho umas maquininhas aqui em casa solta E eu fico pensando Será que alguém usou Pra rapar o... Eita porra Cara ao meu ver Ao meu ver Ao meu ver Ao meu ver Eu não tenho nada Ao meu ver Mas se eu tiver Vai ter que cair Cabelo de xereca Tira só o excesso Mano Caralho Eu não aguento mais comentários como esse A verdade é essa Eu não aguento mais Chegar achando que eu tô arrasando com a minha barba E ter que ler Cabelo de xereca Tá ligado? É só tirar tudo? Não Então peraí Deixa eu pensar Deixa só o cavanhaque Caramba Se eu deixar só o cavanhaque Não vai ficar com cara de... Preciso de um espelho Ai caralho Odeio esse momento velho Tudo que é construído por meses É tirado em segundos É não temos espelho Vai ter que ser no celular Deixa só a barbicha Cabo Vou começar tirando dos lados Esse aqui tá muito forte, mano Será que não vai me machucar não, velho? É, tô achando que esse aqui é melhor Não Não Agora é tarde demais Não me segurem, mano Mano, no seco Ué Você faz como? No molhado? Na maquininha? Ah não Eu não quero mais não, mano Rapaz, você acertou isso Coloca de novo Não, peraí Peraí Não, você tá brincando Ô meu camarada Não, peraí, velho O mesmo filha da... Que comenta Tira essa merda Fala, não, ficou pior Coloca de novo Você tá de sacanagem, né, mano? Caralho, velho Tira essa merda Tira essa merda Tira essa merda Caralho, tô parecendo o Tom de Stark, mano. Ah, porra. Fico pra caralho. Fico pra caralho. Fico pra caralho. Vou mandar pro Instagram. Tira ou não tira? Enquete. Fico pra caralho. Fico pra caralho. Já deixei meu voto, não. Agora é tarde, pai. Tu tá a cara do meu mano Leôncio. Tira isso logo, tá feio. Deixa eu ver como é que tá meus seguimores aqui, mano. Caralho, tá dividido a parada, hein? Tá dividido a parada, Dex. Muito dividido. Cara, e agora, mano? Será que eu que vou ser a pessoa que vai decidir? Tá parecendo um Alan Estagiário. O que é isso, irmão? E esse espelhinho de capivara embaixo do nariz? Pera aí, véi. Mano, é uma decisão difícil, tá ligado? Vamos pensar em diversos looks diferentes, mano. Só pra gente poder se alinhar. Ah, aqui ó. É... Vamos jogar um videogame. Gamer, modo gamer. Modo gamer, beleza. Tava ali. Ligou. Ah, vamos pro estádio jogar... Ver o jogo. Vamos pro estádio. Vamos torcer um pouco. Vamos torcer. Ah, vamos, vamos. Que eu acho que é o jogo. Beleza, vou levar o Coringa. Tranquilo, tranquilo. Ele tá indo, ele tá indo. Vamos, boa. Caraca, tu viu ali, tu viu. Viu, beleza. Ah, vai agora no modo publi, né. Tipo, ah, tem que fazer uma publi ali. Uma entrega. Então o Coringa conversa com os jovens, né. Os jovens do Coringa são muito conectados. Beleza. Galera, os jogos não são muito perigosos. Se seu filho jogar Fortnite, ele não vai sair por aí com um fuzil e dando tiro nos outros. Pode confiar no Coringada. Valeu, valeu. Mano, então, só esses modos, né. Ah, tem o modo boteco também. Tipo, ah, vamos ali no boteco. Rapaziada quer tomar uma cervejinha e tal. Vamos tomar uma cervejinha? Vamos embora, meu cria. Vou levar o Coringada. Ele não toma cerveja não, mas ele vai lá pra resenha. Não, fechou, fechou. Pode chamar. Já é. Tá parecendo os cabelos do meu sovaco. Eu vou tirar essa merda. Eu vou tirar esse aqui, não vai dar não. Beleza. Voltei pra estaca zero, né. Adeus bigode. Foi divertido enquanto você durou. Deixa eu ver as votações. Tá muito dividido, mano. Tirei. Que se foda. Um bigode fino, talvez. Talvez. Não, né. Mano. Que porra é essa, cara? Mano. Caralho, que merda é essa, velho? O que fizeram comigo, mano? Tá parecendo que me pegaram no beco e me fizeram bullying. Caralho, que porra é essa? Ô, mãe. Rabei a barba. Tirei. 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 Temos um outro ponto, velho Tinha um bagulho ali que chama RACO DEPILING Creme depilatório Dava pra eu ter passado isso aqui e já era, né? Mano, vou precisar de usar boné, velho Caralho, minha cara tá parecendo que Fiquei 25 dias no sol E não saí, mano, sem tomar água Tá todo ressecado, velho Sem contar que ficou branco Será que é porque eu tomei sol e a barba tampa? O pezinho faltou Nossa, sem barba ficou uma merda Devia escutar todo mundo Menos quem for pra eu tirar essa porcaria Caralho, tá parecendo que Ficou um dedo Ficou um dedo Meu Deus do céu, velho Vou ter que fazer live de máscara Ô, Mar Você tem hidratante facial, hein? Não tem... Não, hidratante facial Tá com a cara toda estranha Não tem mais autoestima pra fazer live sem boné Aí, ó Não tem mais autoestima pra fazer live sem boné